Música Galera, estamos aqui mais uma noite, abençoada por Deus, com a Capivara aqui, a Ramp, o mascote das nossas empresas abençoadas, por Deus, Cendereu, perto do Natal, dia, né, sábado que vem, hoje faltam oito dias pro Natal, estamos gravando aqui, e tamo aí o Marquinhos trabalhando ainda, e aqui, sabe, é um Capivara Ramp, galera, não falta nada, ó, pode até ser que falta alguma coisa ainda, porque não liberaram pra nós. Tá gravando tudo aí, né, Guilherme? Tá gravando tudo. Por enquanto, aqui tem tudo, ó, lanche, até, se vocês quiserem, porções, é, o que vocês quiserem tem, comida japonesa, comida mexicana, tem tudo. Aqui temos até coisa de, é, árabe, né, é, coisa, tudo que é do Brasil. Ó, e aqui o mexicano, agora apareceu aí, o netones.com.br, sabe, do lado do Capivara Ramp. Vamos lançar agora, mais uma pimenta, sabe, das mais, sabe, trabalhada, pimenta mexicana de verdade. Cuidado, hein, gente, põe pouco, porque o negócio vai ser forte, hein, entendeu? É, vocês têm um pouquinho de, né, tomam um pouquinho de menta antes pra dar uma refrescada na hora rogar. Tá vindo um aí, que é, viu? Dá suador, viu? O cara começa a suar. Mas é boa, é gostosa, viu? Mas tudo bem, é assim, o mundo tem que ser assim, tem que ser sorrir, gente, pra ser feliz. Mesmo que estamos num, né, um país de guerra, mas vamos sorrir. Nós estamos, o país não tá de guerra, o mundo, né, que tem guerra. A guerra é deles lá, em Brasília, nós aqui também é bem. Graças a Deus, né? E Deus abençoa nós, próximo sábado é Natal, a maior festa do mundo. Pra mim, é uma das maiores festas do mundo, é do Natal. E que Deus abençoe vocês tudo, é a saúde, a paz e a prosperidade, a vinda de Jesus Cristo. É isso aí, né? E lembrando mais uma vez, galera, aqui é o universo do Capivara Reque. Nós somos uma rede de bares e tabacarias espalhados aqui, principalmente na Zona Oeste de São Paulo. E eu convido vocês sempre a vir aqui visitar a gente. Vocês vão ter todo o universo de tabacaria e também de bar, com toda a parte de porções, sanduíches, enfim. Como o meu amigo Né, que já disse, vem pra cá conhecer o mundo do Capivara. É isso aí, tamo junto. E vamos lançar, viu, galera? Vamos lançar mais produtos agora, não este ano, que o ano tá terminando. Mas ano que vem, se Deus quiser, estaremos com mais produtos aqui na nossa tabacaria. Mais coisas no bar, né? Mas na cozinha vai ter coisas diferentes. Vem aí que vocês vão ter coisa boa. Acompanha nós aí no YouTube. No YouTube, né? Então pode ser no... E aí, galera, também vamos se inscrever aí, vocês. Seguem nós aí no Instagram, no Face, no YouTube. É, vamos botar aí pra... Vamos dar umas, como diz o cara lá, né? Vamos botar pra lascar. Como diz assim... Aquele cara lá, como é que chama? Do Luba de Pedreiro. Vamos a essa. Como é que o cara fala? Beleza, galera. Ó, galera. Tá tudo aqui, ó, que vocês quiserem. Temos pra vender também, viu? Não só tem pra olhar, não. Se vocês quiserem comprar os bonequinhos, também os camarões, né? Como é que chama aqui os... Né? Esses bichos aqui, os... Né? Os bichos de pelúcia aí também tem, ó. Se vocês quiserem, tá aqui, ó. Né? A capivaria não tá à venda ainda, mas vai ter capivaria à venda. Ó, tem o estilo de pelúcia. Tem os dragões, tem tudo aí. Tá tudo à venda. Se vocês quiserem, pode comprar. Boné, chapéu. Mexicano também vende. Cachaça. Temos tudo, ó. Nós não temos aqui ainda o tal do cannabis. Graças a Deus, por enquanto, não tem ainda, não. Mas quem sabe um dia. Então, galera. Pode mandar bala? Então, galera. Vem também conhecer o Capivara Bar. Temos, ó. De hambúrguer, japonês. Temos tudo com ter árabe, comida mexicana, comida italiana. O que vocês quiserem, só pedir que a cozinha solta, viu? Lá tem tudo. Então, não falta nada. Por favor, vem aqui, ó. Vamos fraternizar com seus amigos, suas amigas, seus pais, seus filhos. Come o que vocês quiserem aqui, viu? Temos de tudo. Temos até aqui. Parabéns. Nós cantamos parabéns também, galera. Valeu. Façam seu aniversário. É. Reservas aqui no Capivara também. Sua festa de confraternização final do ano. Você já está em cima, mas às vezes ainda não rolou. Vocês podem também agendar e fazer aqui com a gente. Serão muito bem-vindos. E ter um atendimento. Ótimo. E se precisar também, de vez em quando, de um palhaço para fazer animar a festa, nós estamos aqui. Não somos palhaços chupetinhos, mas estamos aqui, viu? É isso. Não somos palhaços chupetinhos, mas não somos palhaços chupetinhos, mas não somos palhaços chupetinhos.